Oi, Matheus, tudo bom? Que bom te encontrar aqui. Eu fui convidada para a gente conhecer o apartamento mobiliado da Colônia. Vamos entrar? Vamos lá. Ai, mas ele é muito bonito. Entra, deixa eu te ver, olha aqui. As blusas, um espaço bem bom, olha aqui. Móveis planejados. Que legal. Uma mesa que ela consegue, a gente bota ela lá, abre, acomoda bastante gente. Que bom esse espaço. Muito linda a sala, bem aconchegante. Aqui vemos a rua, agora já está mais escuro, não dá para ver, mas está muito bonito. Vamos mostrar aqui, olhem que lindo a iluminação. Iluminação. Agora aqui temos home office, olha aqui, vou te ver que coisa bonita. Muito bonita. São quantos dormitórios aqui? São dois dormitórios, que é igual os do La Pampa, né? Para os clientes todos que estão comprando o La Pampa. Muito lindo, né? Papel de parede, para a pessoa trabalhar. Agora nesse momento da pandemia, bem aconchegante, né? Muito bom. Aqui o banheiro, olha. Já com box de vidro, com a pia. Para os clientes todos que... Olha aqui o quarto, que muito bonito o quarto casal. Um roupeiro bem amplo, com bastante espaço, olha, com portas de correio. Muito lindo. A cama. Cama box, que... Aqui a gente consegue, não sei se eu vou... Olha aqui. Para poder guardar suas coisas e mais espaço. Acomoda muito, olha, bastante espaço. Como ele tem... Quanto de área? 45 metros quadrados. 45 metros quadrados. Mas aqui se eu já tem mais espaço, já... Fica bem projetado, né? Então é muito lindo. Então esse aí é outro empreendimento que a gente está visitando. Hoje eu fui convidada para visitá-lo. E eu adorei. Gostou, Luísa. Muito lindo. Então a Oil de Imóveis é outro empreendimento que ela está oferecendo para os clientes dela. E é um ótimo condomínio, com toda a infraestrutura. Vocês podem ver aqui todo o espaço. Esse imóvel aqui é um showroom. Ele já foi comercializado, né? Ele estava para venda também, lá pela Oil de Imóveis. Ele é... Os móveis todos são da Colonial, ali da Tenente Pedro Fagundes, né? Laranjeiras próximo ali. Olha que bonito esses spots aí. A iluminação é do Estúdio Luz também. Bem legal. Toda mobiliada. Então esse aqui, para vocês verem, que a gente está mostrando... Vamos virar aqui, Luísa. É assim como os clientes que pensavam e pensam em adquirir um apartamento no Residencial La Pampa, né? Poderem ver o espaço e como que pode ficar, né? Fica bem aconchegante, bem bonito, bem jovem, né? E na Colonial também tem esses mocos. E na Wild, a gente convida vocês para visitarem lá para adquirir. Então tá bem, gente. Um abraço a todos vocês. Que bom que vocês gostaram todos de poder ver e conhecer aqui o Residencial Sesmaris, que vai ser igual ao Residencial La Pampa. Então, aproveite para saber todas as condições, pois as entradas são apenas a partir de R$ 1.270,00 e as parcelas do financiamento aí em torno de R$ 400,00. Para você que está pagando o aluguel, não deixa e não perde essa excelente oportunidade. Um grande abraço, um ótimo final de semana, uma ótima semana também.